Olá, tudo bom com vocês? Graça e paz da parte de Deus. Aqui quem fala é Jonas Roberto e eu quero falar com você nesse momento sobre um assunto muito importante. Encontrando o perdão de Deus. Isso é o que nós queremos conversar nesse exato momento. E a princípio nós precisamos logo de imediato pensar sobre o que se encontra em muitos lugares. Que se dizem cristãos, que se dizem professar a fé em Cristo. Lugares que aparentemente parecem realmente um ambiente onde Cristo é o centro. Onde o Evangelho predomina. Onde realmente a gente encontra a essência da sã doutrina pregada pelo Cristo vivo. E também pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Mas o que nós encontramos em muitos desses lugares é uma pregação e uma doutrinação. Que deturpa completamente o ensino bíblico quanto a o perdão de Deus. E alguém de imediato pode até dizer que não. Que nesses lugares se ouve falar sobre perdoar o próximo, amar o próximo. Se ouvirá muito também nesses lugares sobre a comunhão entre os irmãos. Mas infelizmente nós percebemos que a fala é completamente contraditória com a vida prática. A praticidade, aquilo que nós transformamos o Evangelho, a confissão de fé em uma vida piedosa. E nós vamos ver que há uma distância enorme. Há uma discrepância, uma diferença enorme entre o que se diz e o que se faz. E dentro desse caso nós vamos encontrar coisas parecidas como o que eu queria dizer agora. Nós vamos encontrar pessoas que nesses ambientes, confiando no discurso que é proferido por eles, pelos líderes. Confiando naqueles irmãos que estão ali juntos, confiando nestas coisas, nós vamos encontrar muitas pessoas ou algumas pessoas que fracassaram. Ou seja, pecaram, erraram, infelizmente praticaram algo que, segundo os homens, é algo terrível, é algo muito escandalizador. E o que eles encontraram foi o perdão de Deus, mas o não perdão por parte da igreja que deveria perdoar. Então, há muitos que ainda sobrevivem, porque entre observar o perdão de Deus e, em detrimento ao não perdão, ou ao fato das pessoas amigas, irmãos próximos, não terem lançado o perdão à segunda chance, as pessoas mais sábias ou mais maduras, ou que tiveram uma atitude, uma reação que o levou à sobrevivência, é escolher Deus, é dizer, eu aceito o perdão de Deus e pouco me importo com o julgamento dos meus irmãos. E aí nós encontramos na sociedade vigente, atual, muita coisa sobre isso. Pessoas e mais pessoas que erraram foram excomulgadas, expulsas, foram não disciplinadas com o propósito de restauração, mas foram expulsas, tornaram-se corpo fora, não mais parte daquele corpo, mas tornaram-se aquilo ali como um objeto indesejável. E as pessoas se sentiram numa condição terrível e ficaram feridas. Enquanto uns conseguem fazer isso, escolher o perdão de Deus, há muitas pessoas, que talvez seja você, que tenham ficado presos a estas acusações, estas afrontas por parte, não digo dos não cristãos, dos que não têm conhecimento bíblico sobre perdão de Deus e amor, não digo sobre os que não foram iluminados por Deus e transformados pelo Espírito Santo, mas eu falo dos que aparentemente são transformados em filhos de Deus, são estes mesmo que não perdoam e não dão a mão e não ajudam e não querem mais participar junto com este ou esta que pecou, errou, ou que não está querendo que ele ou ela venha participar novamente junto com a comunidade que servia a Deus. Abriu um parênteses aqui, a maioria destes pecados são pecados na área sexual, na área do sexo, pecados na imoralidade sexual. Sempre os focos são estes pecados. Os escândalos maiores estão em volta desta temática, adutério, prostituição, fornicação, enfim, e por aí vai. Então nós vamos encontrar outros pecados que estão envolvidos em muitas comunidades de igreja que não são tratados, que na verdade são relevados. Pode mentir, não tem problema. Pode ser falso o suficiente, pode ser egoísta, avarento. Não há problema. O problema é praticar um pecado que escandalize. E aí, diante disso, se você está encaixado, ou se já esteve encaixado nisso aí, a Escritura Sagrada, o Evangelho de Cristo, ele equilibra o ponto. E aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele escreve para os irmãos em Roma, e escreve com a intenção de passar para estes irmãos a preciosidade da graça e da justificação pela fé encontrada em Cristo, quando ele faz essa carta e ele manda para estes irmãos, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo tratando exatamente sobre este tipo de coisa. não propriamente em relação a como lidar com uma comunidade que não me aceita mais por ter fracassado em alguma área, mas Paulo vai falar sobre a consciência. Eu preciso ter uma consciência alicerçada no que a Escritura me diz. Eu preciso ter uma consciência formalizada e aprofundada e enraizada nas verdades de Cristo. E qual é? Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação. O que é que é justificação? Por que somos justificados? Por que não temos que ficar preocupados com quem quer que seja que não nos perdoe? Simples. Porque a justificação é derramada, colocada, imposta sobre todos quantos foram tocados e foram arrancados de uma forma soberana e foram vocacionados, escolhidos por Deus para serem filhos de Deus. Todos estes foram declarados justos. Eles foram declarados justos de uma forma que agora eles não são mais condenados, mas por causa de Cristo. Houve uma declaração. Quando nós cremos em Cristo como salvador, automaticamente nós somos justificados em Cristo, por causa dele. Deus não mais vai requerer de nós o peso, o peso daquilo que os nossos pecados trariam sobre a nossa vida, a condenação eterna, a segunda morte. Nós não teríamos mais, ou não teremos mais isso. Pois Deus nos justificou a partir de Cristo. Então, o que nós temos que entender é que eu sou justificado em Cristo. E isso faz com que a minha vida, agora, a partir disso, não depende mais dos meus erros ou acertos. Eu não dependo mais de obras para que eu possa alcançar a salvação em Cristo. Seria possível. Então, tendo isso em vista, nós vamos tranquilizar o nosso coração de que, seja acertando ou errando, Deus continuará me aceitando como justo por causa de Cristo. E isso sossega o nosso coração em um primeiro momento. Então, a primeira coisa é essa. Somos justificados em Cristo. Cristo nos justificou. Não há nada que façamos que surpreenda a Deus, tanto positivamente como negativamente. Não há nada que eu faça de bom que Deus se surpreenda com a minha bondade. Não há nada que eu faça de mal para mim e para outros que Deus fique extremamente decepcionado como que Ele tivesse tido uma surpresa. Deus conhece nosso coração. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o quanto somos pecadores. Mas Ele sabe e nós temos que ter essa compreensão de que o sacrifício de Jesus Cristo aniquilou todo julgamento que viria sobre nós. Jesus Cristo padeceu todo o sofrimento e pagou todo o preço. Quando Ele disse está consumado, Ele estava dizendo está pago. Então, agora nós não precisamos nos preocupar com a eternidade, com nossa segurança na eternidade, como que se eu agora estou pecando, eu estou correndo um sério risco de não chegar diante de Deus. A fé é a segunda coisa que eu quero falar. Você precisa ter uma fé fundamentada em Cristo. A sua vida precisa estar ligada a Cristo. Eu encontro muitas pessoas que fazem uma confusão enorme entre fé e o momento. A fé não tem nada a ver com o momento vivido. Não tem nada a ver com a situação extrema vivenciada por nós. A fé é a certeza. Eu tenho certeza de algo. Isso é fé. Mesmo que eu não tenha isso. Mesmo que eu não esteja vendo fisicamente ou que os meus olhos, ou que o meu coração, ou que o meu corpo sinta, eu não preciso sentir, não preciso ver, não preciso pegar para ter fé. A fé é bíblica, a fé autêntica, que nasce do Evangelho, que Deus faz nascer em nós. Esta fé é uma certeza. Então, em segundo lugar, se você está vivenciando um momento difícil, creia, acredite, tenha fé, ou seja, tenha certeza que o que Jesus fez por você na cruz está feito. Não há grupo de irmãos, não há denominações, não há pessoas com uma índole, com um mau coração, com um coração terrível. Eles não podem desconfigurar, eles não podem desfazer o que Jesus fez na cruz por nós. Tranquilize seu coração nesta fé em um segundo momento. E em terceiro lugar, quando nós temos a compreensão que fomos justificados, segundo o texto aqui, capítulo 5, verso 1 de Romanos, nós fomos justificados naquilo que os reformadores tanto ensinaram, os grandes homens de Deus ensinaram por tantos anos, começando por Paulo aqui na Carta aos Romanos. Depois que eu entendo que sou justificado pelo que Cristo fez por mim, e depois eu crio no meu coração essa certeza, ou seja, é gerada uma fé, a fé que não está ligada às circunstâncias, uma fé incircunstancial, quando isso surge, de imediato nós temos a terceira coisa, paz com Deus. A coisa que a pessoa que pecou mais quer na vida é ter paz. E tem muitas pessoas que estão lançando fora a paz de Deus e estão se agarrando ao julgamento alheio por parte de quem não pode fazer nada quanto à nossa eternidade. Então você escolhe, ou você se agarra o perdão de Deus, como eu iniciei este vídeo falando, você tem que escolher, você tem que querer encontrar o perdão de Deus. E alguém disse, e como é que eu encontro o perdão de Deus? É com essa consciência. É quando eu me conscientizo disso e essa consciência invade o coração, ela desce a alma e aí eu encontro o perdão de Deus. Ele passa a ser parte de mim e isso gera em mim paz. Então, o perdão de Deus está sendo distribuído para nós. Este perdão, ele tem que gerar em nós paz. Para que isso aconteça, você tem que saber sobre o quanto que você é justo por causa de Cristo. Você tem que saber, e isso não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. você tem que também ter no seu coração a fé, as certezas, convicções do Evangelho. E em terceiro lugar, você vai ter paz no seu coração. Como eu disse, enquanto poucos estão olhando para Cristo e dizendo, eu não me importo com o que a comunidade religiosa fez comigo, me rejeitou, me lançou fora, não me importo ou não dou tanta atenção, não me deixarei ser atingido, me agarrarei com o perdão de Deus, enquanto isso tem outros que estão sofrendo, que estão padecendo, que estão vivendo um terrível inferno na vida atual, por causa que não estão encontrando o perdão de Deus no mais profundo do coração. Então, a palavra no dia de hoje para você é essa, encontre o perdão de Deus em você. Pega o Evangelho e a Escritura e coloque no seu coração, coloque na sua consciência e viva isso. Então, eu concluo dizendo que, sobre tudo que aconteça em sua existência, sempre esteja ligado ao que Cristo fez a você na cruz e ao que você tem por causa de Cristo. Isso é graça, isso é Evangelho, isso é o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe. Espero em Deus que este vídeo tenha tocado o seu coração e possa realmente ter impactado a sua vida. Peço a você que deixe seu like aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal que sempre estaremos falando sobre assuntos importantes da palavra de Deus, temas importantíssimos. Breves vídeos aqui serão mostrados. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até a próxima, se Deus quiser.